O Procurador-Geral do Estado, Fábio Andrade, comentou a reabertura do comércio nas cidades da região metropolitana. Segundo ele, as cidades até poderiam discordar do decreto estadual, desde que elas restringissem ainda mais as atividades nos municípios. Os municípios têm autonomia, o Supremo Tribunal Federal garantiu, tanto aos estados quanto aos municípios, essa autonomia, mas o Supremo também indicou na decisão que os municípios podem discordar, podem fazer norma diferente do Estado, desde que seja para uma norma mais restritiva e não uma norma mais ampliativa. Cidades, por exemplo, como você citou, Bahia, Santa Rita, aqui na Grande João Pessoa, não deveriam, de forma alguma, estar com comércio com portas abertas. O ideal é que esses prefeitos dessas cidades possam se adequar ao decreto estadual, refazer, se for o caso, os planejamentos que fizeram, as normas que fizeram, para obedecer a essas bandeiras. E caso isso não ocorra, provavelmente, muito certamente, o Ministério Público Estadual, como já fez em outras ocasiões, irá acionar o Poder Judiciário para assegurar o cumprimento da norma estadual, que neste ponto aí é mais restritiva do que a dos municípios citados.